Senhores, aqui é Denimalzín, senhores. Aquele momento que a minha meia tá boa, aí sobe a cabeça. Eu vou nerdar agora, eu vou nerdar, mano. Eu vou estressar esse moleque agora. Estressar, tu tá com a minha meia horrorosa ou o quê? Eu vou, eu vou estressar, relaxa. Eu tô marbito aqui, filho. Acabe o Kevin. É maluco, então eu vou nerdar aqui, mano. Tô com uma porra da pistola lá, matando boneco e tudo, mano. Fica a sala aqui, ó. Fica geral. Eu vou nerdar, mano. Ó, duas Hs sala aqui já, hein, rapaziada. Três, três Hs sala. Nada pro ar. Tem um Hs. Vários sala, vários sala, vários sala. Manguei uma. Tô cego, tô cego. Vai ter Duto, vai ter Duto, vai ter Duto. Olha, olha a costa grade aqui. Boa. Vai gerar o sala aí, viado? Pode ser rushar ou não, né? Mais um pra direita, pra direita. Direita da sala. Direita. Fiz o quê? 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 Quadrado, quadrado, quadrado. Ficou o cara aqui, cara? Ficou o cara aqui, cara? Ficou o cara aqui, cara? Tá, vamos pegar esse aí junto. Come, come esse aí, come esse cara aí. Calma, calma, calma. Tô contigo, tô contigo. Apraço o outro. Votou, votou, votou. Tá aqui, ó. Votou pra onde? Com ele, com ele, com ele, com ele. Vai pra base. Aí, base esquerda. Caralho! Ai, calma, calma, relaxa. Diversão não tá mais aqui, não. Tava pro Beto. Nossa, tá feião, cara. Fiz um do século. Aí! Fala, cara. Tá cagado. Fraco. Ó lá. Eu sabia que ele ia voltar. Tá jogando todo dia, cara. Ah, porra. Tá de medo. Cego, caralho. Cego. Muito cego. Olha aí, cara. Olha essa sua amissada aí. Cai, cai, cai. Direita, direita da Rafa. Fora, fora, fora. Ah, dois, 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 três, três. Vai comer aqui, vai comer aqui. Um subindo sala. Outro subindo sala. Mais um, mais um. Trinta, trinta. Dois aí, dois aí, cara. Três. Três ali, três ali. Três ali, ó. Os caras se vangou. Olha lá, olha lá. Ah, trava não. Caralho. Trava não. Hoje eu tô... Eba, hoje eu tô com a mazela. Agora ele vangou, mano. Aí, peguei, peguei. Aí, tô com o de vida. Tô com o de peso. Faltei, tá. Tá sozinho agora. Tô com o A. Tem a, tem a. Acho que eu tô com o A. Ah, tá ocupado. O cara botou base. O cara botou base. Tem pra viagem, ó. Vamos biar. Calma, calma. Tem um base. Tem pra base. Vai laguidinho, vai laguidinho, bora. Aí é pica. Vai biar comigo. Peguei aí. Era o outro, era o outro. Era o John, eu acho. O que, cara? Caralho. Porra é essa, mano? O cara aí mata o cara, viado. Ah, eu tô vendo não, cara. O que, cara? Boa. Bang, MF. Falou, vixe, ataca. Só o Darcy tá lá, viado. Ainda bem que não é A, viado. Vem fundo bem comigo aqui, dá uma cruzada aqui. Tem um praça, tem um praça, praça. MF tem também. Vai, tô contigo. Nada, Tubu. Cuidado, MF aí, mano. Tô, tô, MF. Tá com fora, tá com fora, tem. Tem um Tubu, tem um Tubu, tem um Tubu. Olha lá. Tubu, mano. Vai cair, Tubu. Vai cair, Tubu. Vai cair, Tubu. Vai cair, Tubu. Vai cair pra janela. Vai cair pra janela. Vai cair pra janela. Matou? Peguei dois que tá fora aqui. Cadê o cara do Duto? Cadê o cara do Duto? Cadê o cara do Duto? Fico de HP, cara. O cara do Duto tá aí. Olha lá no fundo B aqui. Pera, mano. Janela, janela. Ai, meu Deus. Ah... Dois janelas cruzadas. Tá cruzada, tá cruzada. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah... Saiu bom, caiu bom já. Tem um bomb já. Plantando, plantando, plantando. Eu tô pra frente. Pra frente aí. Tem que subir daqui. Nada aqui, nada aqui. Nada escada também. Aí tripa, tripa, tripa. Tá tripa, calma. Igual essa contigo, espera, espera. Vai vai, pode da cara aí, pode da cara aí. Pode da cara aí, pode da cara aí se tu morreu, matei ele. Tá cego aí. Matei. Tô. Nada em sala, nada em sala. Nada em sala. Nada em sala. Nada em sala. Nada em MF, cara. Nada em MF, nada em Duto. Vai pôr, desce a porra toda pôr. Bora, vai, 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 vai. Pôr, ninguém em Duto, ninguém em MF. Muito cego, A. Só cuidado do taco, Gui. Caralho, que ninguém enxerina. Vai dar merda, viado. Eles vão voltar, eles vão voltar. Ruxei o A, ruxei o A. Já tão voltando. Pegando taco, pegando taco. Voltaram. Mais um taco, mais um taco. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Olha a tubu aí, cuidado do tubu aí. Taco sem adulto, eu falei. Mais um, mais um, mais um. Subiu, subiu o taco, subiu o taco. Dois tacos, dois tacos, dois tacos. Aí mais 60, 60 do GS. Boa, boa, Gui. Boa, boa. Aí, passou um A. Tem flu do B aqui. Ai, sai, sai. Ai. Peraí, tu meteu o pé, né não, velho? Só um A aí, mano. Fica de mira aí. Taco fora, taco fora. Olha a MF, olha a MF, alguém. Olha a MF, olha a MF. Olha a MF, olha a MF. Caralho, é o barulho aí. Que barulho? Foda-se. Boa aí. Tem taca aqui, tem taca aqui. Vários tacos fora aqui. Alá, 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 alá. Alá, alá, alá. Ele tomou a granada, Edmilson. Tem sala, tem sala, tem sala. Mano, nada. Aí tem MF, tem MF. Janela, janela, janela. Ah, aí fica sala, dois salas e um MF. Não tem janela, cara. Só faz tubo, cara. Olha esse MF aí, Rafa, Gui. Se for alto, se fode aí, velho. Ok. É, Rafa. Olha MF, vai ter MF, vai ter MF, vai ter MF. MF, porra. MF, porra. Ah, avisei, mano, ainda. Mas eu avisei, vai ter MF, vai ter MF. Pelo menos se morresse Miranda ainda. Ah, tubo, mano. Tchau. Tchau. Mano, porra, velho. Valeu, velho. Quarenta, velho. Agora valeu que eu valia essa ainda. Nada sala, nada sala. Aí, passou um A. Dois salas, dois salas. Dois salas. Caralho. P$%$. Cá de pagaré, a nossa. Vai lá para frente lá. Vai lá para frente lá. Alcá. Ó, ó, tem... Ó, ó, quatro quatro para a sala, três para a sala e um helper e dois praça. Caralho. Poxa, tá. Vai, vai, vai. Tem um aqui que o taco. Tem um taco. Tem um taco, tem um taco. Tem um taco. Tem um taco. Tem um taco. Retroque foi assado. Tô 05. Relaxa, cara. Eu quero ver o MF aqui. Come o batido. Vai pela batido, vai pela batido. Vai pela batido né? Põe aí, que rol está ganhando. Ganha tempo aí, ganha tempo nas posições aí. Porra, ele tá de água? Mais dois, mais dois, fundo B, fundo B, fundo B. Passou já? Passou? Passou, passou. Passou, passou. Mais um, mais um, mais um. Tá bom viver, bom viver, bom viver. Vai rolar. Tá bom. Eu matei dois ali, pô. Na hora que o cara falou que entrou o MF, eu dei o pique. Entrou fundo B, eu dei o pique. Aí o cara deve ter entrado, pô. Ganhou. Ah, janela e grade, mano. Tá americano. Ganhei janela. Trepa, trepa, trepa meado, trepa meado. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce rápido, desce. Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá cercado. Trepa, trepa, trepa de costa. Boa, Gui, boa garoto. Passou, vai roxar o ataque, vai roxar o ataque, eu acho. Vai roxar o ataque, fica tranquilo. Não, 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 não. Passou dois tipo A. Deve tá aqui avançado. Aonde, 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 eu vou cravar de alpe, aonde, aonde, aonde? Aonde eu pego de alpe, tu tá meado, eu pego. Tem um quadrado lá, né? Tem um quadrado. Toma alpe, toma alpe, toma alpe, tu também tá, toma alpe. Ruxou MF, ruxou do outro, ruxou do outro. Sabia, filho. Daí, dai, alpe. Toma, toma, toma. 80 do elo com o B, mano. Ah. Um Taco, um Taco, um Taco, um Taco, um Taco, um Taco. Tem um grade, tem um grade. Aí, aí. Aí, Taco aí cara, pra esquerda. Ah, tá com a avançada, tá? Tão grato, grato, quadrado, quadrado Fiz o quê? Fiz o quê? Praça, praça, praça Ah, pro caralho Voltou, voltou, vai abrir de novo, Dani É meu lugar, aí, aí De vida ele Ah, 25 e 60, quadrado e grato Já foi de 25, quadrado Esse tá miado Eu sei, eu sei o que tem aqui Meu pai Não Não Ah, não vi não, tô ouvindo música, velho Dei mole Ruxotava, Ruxotava Ruxotava, 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 Ruxotava Ruxotava, 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 Ruxotava Bota nele, bota nele Banguei uma, Rafa, banguei uma reta, calma Vai na Ruxa, Ruxa, Ruxa Tá lá na direita, lá no tapinha, lá de alta Tá de alta, tá de alta, mata ele Banguei, banguei, banguei Olha a costa, olha a costa Fora ataque Ok, peguei fora ataque Ah, começa a janela, toma de janela aí Dei capa Ô janela, ô janela Ô janela, pegou? Tá aqui, tá grade Janelão Dei tira Janela, janela, janela Tira a cara Tira a cara Tira a cara Acabou o crime Como já disse, cagada acontece uma vez na vida Caralho Vou pegar ele, tira a cara Tira a cara É missão de HP Foi pra janela Pegou um A Mais um pra janela aí, ô Dani Calma, calma Aí o cara desceu, ela Espera um pouco e entra fundo do B aí Fez o quê? Ah, 60 de miss, 60 de miss Bom, miss, 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 dois miss Dois miss Daí, miss, miado Vai, entra bem, entra bem, entra bem Triste pra cá Não, janelão Tubu Autograde Autograde, passou o quadrado Passou o quadrado Confia, confia, pode ir Tem tubu também, Dani Cuidado Aí, aí, na boca Aí, bomba aqui, cara Que isso, cara Mano Não vai ver fome não, Gui Mata esse cara aí, apagrade O cara é tudo miadinho, mano Bota a mira, bota a mira no taco Que isso, cara Eles urcharem, vai urcharem de novo Vai urcharem de novo Tomou varado, tomou varado Granada no viado Comeu o taco, comeu o taco É, avançado Tá com o taco Nossa, caguei, caguei Ok, um Abriu, abriu Janela, 60 Janela, 60 Janela, 60 Janela, janela, pra esquerda Pra esquerda, pra esquerda 60, cuidado do grade Cuidado do quadrado aí Janela, janela e quadrado Esquerda, esquerda Mata ele, mata ele Gizinho, come pulando Pra esquerda, velho 60 Boa, boa Boa, boa Quadrado, eu disse, né Aí, foi p Tá avançado, cara Janela, cara Tô deixando o ar É, feio de mil isso aqui Tô muito cego Tô muito cego MF Calma, calma Puxa fundo B, vai na terra Aí, foi pica Tô de 12, não vou nem rushar Tô de 12 Ah, 50 DDM, bomb Vai subir segundo andar Segundo andar Se matou Se matou Vamo pôr, vamo pôr junto Vem, vem geral pôr, vem geral pôr Sai da sala, sai da sala todo mundo aí Vamo junto aí, cara Antes que dê merda essa porra Ele tá tubu, velho Fazer aquela História, história, ele sabe que eu vou duto Ele já tá olhando o duto já Passa, senta, passa Olha, pode ser, olha, pode ser bonitinho aí Tô levando a C4 aí Quer que eu plante pro janelão? Não, 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 não Plantamos aí, todo mundo no bomb Plata aí, planta aí Aí, 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 cara Os caras ficam de lado pro taco Full time, mano É só ir pôr, desce a junto Cuidado com o granada aí Tem que esperar um pouquinho, velho Pra não tomar ganha no pé Vai, vai, história Consegue, consegue Tá, relaxa, eles vão vim Vai, história, história, história Vai, alguém tem que comer bomb Aí eu vou, vai, foda-se Tô cego Pra caralho Engenagem não Calma, planta aí Olha a costa, olha a costa Ah, fudeu Vai ter marguesinho Vai ter marguesinho Vai ter marguesinho Toma C4 Plata, planta Tô cego, tô cego Desceu, desceu Fudeu Aí é pica Ah, fudeu Fiquei cego, cara Ah, mano Tomar no cu, cara Caralho Caralho Caralho, eu fiquei cego Porra, banho Ele tabelou na caixa ali Aliviado Tomei 40h no pé No ar Mandei um pote Não dá Tem aqui na direita Aqui na grade, ó Morreu Boa Cris, tu matou o cara que veio da praça? Aham, não Matei agora Jogou muito Tava de camper? E ele? Não, o carry Eu não, morri Era o JP Ah, tu boa, cara Tu boa Desceu, desceu Janelão, desceu Desceu Tô cego Cara, eu vi ele na tela aqui, caralho Ele tá aqui Moleque, eu vi ele na... Tá ligado quando... Quando a flash dá um piscão E aí fica a marca do mapa Não sei explicar, velho WTF Aí, ó É, daí ó Tá a cara na direita F no B Mais ou mais? Janelão, Janelão, Janelão Não Pleasantar Queridos andar Dentro do A, dentro do A, dentro do A 40 Perdi? Ainda joguei... Ainda joguei brincando com ele Ele falou que ganhou, pô O menorzinho... O menorzinho... O menorzinho... O menorzinho tá falando muito, cara Pra quem não tem jogo Tem isso? Desconfiam Não Não Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui, ó Ai, ai, não saiu Foda-se O cara ali, ó Certeza Ah, o cara gameou, fiada 80 Ele tomou golpe do seu time Papo reto, Gabriel Papo reto Papo reto Verídico isso aí, filho Falando na parte de bagulho pra mim Oi, foda É mesmo Cheguei um A Cara, o B é nosso, viada O A é nosso, mano E hoje, né Aqui Aonde, aonde, aonde? Eu tava no Jonathan, cara Caralho Aí, aí, graça Moleque, eu devo estar aparecendo na tela do Ick igual um jato, fi É, com a caixa na direita aqui Morreu o varado Ah, tem que ser Tem um A, um A, um A Tá porado, tá porado, tá porado Tá porado, vai que beijamelo E falando em Alpi Eu busquei o Bin, hein Lá na viúva, hein Ficou pegado pra ele, filho Pô, é, cara Não escutei isso, não Ficou pegadíssimo, filho Ah, mano Nandu Moleque, ele pinou muito, fiado Ah, errei Ah, errei Dois janelas, dois janelas Um Alpi Carrier Moleque, eu vou fazer uma x-cicada de outro nível, ó Banga uma sala Granada praça Sobe de coach Rushar, rushou Aí, rushou, 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 rushou aí Ah, tá mano, mano Pô, é rushar MF de Alpi, rapidão Fica de camper ele, não vou Ficou buscar o Bin lá, mano, na CFS? Eu busquei ele, filho Eu busquei Avancei B, peguei um de Alpi Aí, eu voltei meio, ele tava lá Peguei Aí, não deu pra roubar, não Nossa, velho Essa vez não deu não, fi Essa vez não deu não Aí, a Vinci ganhou, o Will e o GD deram um tchauzinho, filho Ele ficou com maior cara de cu Ele ficou com aquele rezinho de quem não gostou? Maior otário, mano, cara cuzão, velho Filha da puta mesmo Caralho, foi filha da puta Não era pra gente ter perdido pra que irmão Golod não, viado Na moral mesmo Vai tomar no cu, velho Era horroroso Já tava com mod básico dos 70 casinhos Ah, tá no ar, tá no ar Tá no ar, tá no ar Tá no ar, tá no ar Desceu lá Desceu, desceu lá dentro Desceu Tá esperando a Jaime, né Aí, 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 aí Ah, eu queria acertar ele aqui, ó Caralho Tamo capa mesmo Eu acho, eu acho, mano Eu escutei esse cara, eu escutei, viado Eu escutei esse moleque ainda Por que que eu não olhei, viado Dois salas, dois salas Só 25? Caralho, como assim, viado É, mais dois, dois salas, viado Mais três Passou lá, passou o pó Passou o pó Último tiro pra pouca eliminação, filho É, 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 é Pode ir longe, dá pra julgar, filho Mais um pó, mais um pó E aí, caralho Batalhão, filho Fui do mês cedo no sábado Acordei 5 horas e assisti o jogo Pode ir pá, pô Maluco Mas a gente tava com muita fita de campeão, né? Meu Deus Tá doido Passaram Aí passou com... Ah, isso é esculacho, JP, olha pra trás Ah, mano Tem sala aí, cara Dois, dois, dois Lá na frente da sala ainda Cena marcante, tá aparecendo até repórter Caralho Três salas Ah, dois salas, três salas Ah, o que que pariu Não tá bom O show, o show, o show O show fala rápido O show, o show, o show, o show, o show Olha, 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 olha Olha que crazy, olha que crazy, vestido Coisa bonita Aí, olha pra trás Ah, ele é muito bom Cara Cara Voltou, voltou, voltou aí, voltou aí Ah, joga muito, JP Ih, ele tá aminhado, né? Ué Comprou um relógio pra mim Ai, dois, dois, três Ah, noventa e nove, cara Esquerda, mais um Wiki Wiki, sala, sala E tela Embaixo, tá embaixo morto Iiiiiiii Iiiiiiii Mas eu vejo a hora do Natal chegar, mano É verdade, eu também Tomara que ele não a minha live, mano Tá querendo enchar, cara? Grifando em mim O time tá bom, pô O time tá bom Mas acho que o time da Vinci tá mais forte, velho Apesar daquele jogo lá, BDT ganho, tipo Eu tava até Eu tinha comentado com o moleque da Imp Eu achei a Vinci muito esquisita naquela final nacional lá Fala aí, rapaziada Meu nome é Daniel Mais conhecido como Danimal Sou jogador de crossfire pela equipe da Imperial Eu tô gravando esse videozinho Pra poder convidar vocês a assistir a minha live na Nimo O meu ID é nimo.tv barra danimal Eu faço live de crossfire, de RP Às vezes eu rolo um CSGO e até um CUBE Então quem quiser assistir Eu conselho vocês a estar baixando o aplicativo Pra poder receber a notificação quando eu abrir a live Então é isso, rapaziada Conto com vocês lá, tamo junto E até a live Tchau 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 Tchau